Espirituba, tem alguém? Marcos, que é de Adre, que tem mais informações com relação à quantidade de propostas que foram encaminhadas. Porque, na verdade, lá, no dia, o que aconteceu foi que os dois palestrantes, me empolgando a ida em Zanqueira, tiveram problemas para chegar. E o início, o tempo já não era o tempo, a gente já considerava que não era o suficiente o início. E lá, especialmente, os dois palestrantes demoraram bastante para chegar. Isso fez com que atrasasse ainda mais. Então, eles fizeram as falas, teve a abertura, nós dividimos como era previsto, tinha sido programado já, foram divididos, então, em seis eixos. O primeiro eixo, a gente considerou que tinha sido já escoltado no próprio debate da abertura. e foram divididas, tínhamos cerca de 130 pessoas, mais ou menos, foram divididas em seis grupos. Por conta do tempo escasso, foi bastante complicado. Em alguns grupos, a forma de conduzir foi mais no sentido de dizer que aquele momento era o momento para se tomar contato com o material e exercitar a elaboração das emendas, aditiva, substitutiva, nova, enfim, e iniciar o debate por eixo. Então, nesses grupos, no grupo que eu participei, a Endira, não teve uma grande animosidade, vamos dizer assim, porque a ideia não era esgotar, não era ir fundo até, mas exercitar. Então, as pessoas saíram mais tranquilas, a gente, inclusive, deixou os e-mails, deixou o e-mail da Endira, a ideia era que eles procurassem os delegados eleitos para encaminhar suas propostas na sequência, e se quisessem encaminhar agora ao longo do início da semana, poderiam encaminhar para a gente. Mas, quando fomos para a plenária, aí a coisa ficou bastante complicada, a Kézia estava, inclusive, lá na frente, eu fiquei super solidária, porque não tinha o que fazer, mas, no momento em que elegeu o primeiro delegado, o primeiro grupo de delegados, então, na hora da plenária, foi direto para as eleições, aí foram eleitos, então, os gestores públicos, tinham os 11 vagas e existiam 9 gestores apenas, então, os 9 foram eleitos. A hora que esses 9 levantaram e foram para o palco, uma pessoa levantou e falou, olha, isso aqui é palhaçada, porque eu vim aqui para discutir educação, não discutir. Agora, vou votar, vamos eleger quem a gente também não conhece, para tudo. Aí, a mesa explicou que era o que era possível fazer, explicou das dificuldades, da intenção, tá? Falou, o que você sugere? Ela falou, o que eu sugiro? Para tudo e comece de novo. A gente viu aqui para fazer certo. Então, ficou uma situação bastante complicada, que foi bem difícil, porque, nesse momento, criou aquela situação desagradável, uma pessoa da plateia fala, olha, inclusive no nosso grupo, nós já estamos fazendo uma moção de repúdio. E aí, ficou, assim, uma situação bastante difícil. No fim, a mesa conseguiu contornar, explicar. Foi tenso, mas, enfim, conseguiram eleger. Não, é verdade, gente, não tem, assim, foi bem notícia. Mas, no fim, a mesa está, assim, acho que super jogo de cintura, conseguindo acalmar e tentar fazer o que era possível fazer. Enfim, não dava para começar tudo de novo. Difícil. E aí, no fim, acabaram conseguindo eleger. E aí, algumas propostas foram encaminhadas, então, para ter por e-mail, mas eu não tenho acessado. É isso? Está bom, como eu falei? Não, 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 não.